É gostoso também quando a gente tá assistindo a TV, fora você Pepito, quando a gente tá assistindo a TV e alguém comete uma gaffer, por exemplo, a gente mesmo aqui comete várias gaffers, a turma... Todo dia. Né, a gente se diverte em casa e o gostoso é isso, a gente se divertir. Agora você tá lá no seu trabalho, trabalho sério, na Globo News, aí tá lá a querida Flávia Oliveira, tá lá batendo papo... Ai, eu adoro ela e eu vi o que vocês vão falar. Você viu, Sérvida? Você viu, eu vivo? Eu vi. Mas vai, conta, tia, conta. Não, ela tava lá batendo papo, enfim, ela tava ali pra entrar no ar e aí abriu a câmera lá pra ela, não se tocou, que ela já tava no ar e ficou batendo papo com a produção, porque a gente tava batendo um vento ali encanado, ela tava meio com um friozinho e tal. Aí o amigo, o rapaz, o... O Cosme. Obrigada, Sérgio. O Marcelo Cosme. Se espirrar a saúde, Marcelo Cosme. Lindo, né? Falou, tá no ar, amor. Mas vamos ver, então. Ah, vamos ver. No vinteiro? Vamos ver. Não, mas a gente vai ver agora. Agora vai ver. Vai ver agora. Vamos começar com a carioca que tá passando frio, Flavinha. O meu vodka é maravilhoso. Minha vedação não é boa. Minha vedação não é boa aqui da minha janela. Então vai entrando vento frio, minha mão fica geladinha no final do jornal. Qual é a sua mãe em pauta, hein, Flávia? Por favor. Tá no ar, meu amor. Tá no ar. É o Roberto... Eu achei que a gente tava no comercial, meu irmão. Não, tem que ser rápido que a minha inimiga já tá chegando por aqui, bora. A quarta-feira. O que que vai ser notícia amanhã, Flávia? Vamos, mulher. Quarta-feira da CPI. Ok. Mônica, vamos lá. Aí já tava no finalzinho. Ela tava tipo a gente na segunda mesa, segunda culinária. Vamos, 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 vamos. Sem tempo. E ela ali olhando. Eu falei, gente, coitado Cosme. Acho que escorreu um suor aqui, né? E precisava entregar, né? O Camarote falou, eu percebi. Eu percebi. O Camarote tava rachando bico, gente. Foi muito gostoso de ver, porque humaniza, né? Descontrae. E, gente, se você sabe como corrigir a vedação da casa da Flávia, manda dicas pra ela. Verdade. Ah, verdade. Difícil no inverno correr um vento. Menos espera, mas você vê que nada. Eu adoro esse jornal em pauta. Eu também, Sergina. Eu acho muito gostoso. Muito descontraído. Eu vejo até no mudo, só pra ver o Marcelo Cosme. Eu gosto muito desse rapaz que aparece descabelado no Guga. Acho ele inteligente. O cabelo dele, se a gente fizer uma escova, passar um laque, igual o seu. Será? Certeza. Igual o meu? É, só que moreno. Você acha? É, é verdade. Certeza, dá uma armada. Ele precisa voltar de com o Silvio Rezende. O corte tá bem igual o meu mesmo, hein, Guga? Ah, eu acho todos ótimos. Nossa. Agora, esse acontecido com a Flávia, achei... A minha vedação. Uma vedação que não é boa. Pensando assim, o que eu vou fazer, né? Ai, gente. Ai, que malha. Agora, por falar em fazer... Fazer. Tem gente que não tem muito o que fazer. Ih, o que aconteceu, hein? Tem. Fica analisando a fortuna alheia. Ah, que coisa chata, né? Olha, eu vou te falar. Eu adorei a resposta. Você vai contar tudo, né? Você adorou a resposta? Adorei tudo. Então, vamos lá. Porque Val Marchiori, gente, resolveu dizer que a Juliette não é rica. Falou. Quanto que ela ganhou? Você vê, né? A gente dá a fofoca, já faz assim, hum, preguiça. Ó. Quanto que você deu? A Juliette, você acredita, depois você testa meu ponto que eu troquei. Eu não sei se eu tô fazendo. Ah, agora sim. Ah, agora não. Deu picotou de novo, mas tudo bem. Ó. Só pra saber se eu tava fazendo certo, sabe, Regina? Claro. Não, o dia do aniversário do moço, a gente não vai, né? É, então. Vai que eu vou pro lugar errado. Não vamos contrariar. Ah, Juliette. É, a Juliette ganhou um milhão e meio. Pra mim, ela é rica. De cá, foi só o primeiro. Pra mim, ela é rica. Primeiro bônus dela. É, imagina, fora as campanhas. Mas, Val Marquiori, eu vou dizer que não, Juliette não é rica coisa nenhuma, não dá nem pra um apartamentozinho, onde você mora, né, meu amor? É, porque ele disse que ela acumulou, acho que cerca de 5 milhões, né, Pepi? A Juliette? Não dá nem pra um apartamentozinho. Ela já tem acumulado uns 5 milhões. Segundo a Val, né, não dá nem pra um apartamentozinho nos jardins. Disse assim, olha, ela foi no programa do Maurício Meirelles lá, não foi mal, e ela disse, rica não é, né, queridinho? Ela acabou de ganhar o Big Brother. Olha o que ela falou, gente. Aí ela falou, isso é ser rico? Não dá nem pra comprar um apartamentozinho nos jardins. A Juliette respondeu. Olha a resposta. Olha aí, ó. Rica de bom senso. De valores. Já precisei, é, de valores e de bom senso. Já precisei lutar pra sobreviver, pra ter educação, até pra ganhar um BBB. Mas pra ser mais ou menos rica, eu passo. Hoje eu luto pra evoluir cada dia mais, um cheiro. Nossa, perfeita. Nossa, olha, achei magnífica a resposta. Mas a Val resolveu responder de novo. Ah, é? Continuou. Trésp? É, eu nem sei o que ela respondeu, eu vou descobrir junto com vocês, mas tem um vídeo dela. Ah, é? Vamos ver, né? Olha aí, a Malévola, porque parece o chifrinho da Malévola, não parece? Ah, não. Ah, é o cavalo lá atrás. É o cavalo que fica atrás. Gente, eu também não tava entendendo. Eu também não. Eu falei, mas por que ela tá embaixo do abajur? É, o cavalo. É. Mas foi estrategicamente posicionada. Pode ser. Só e se não foi, acertaram o encheio. Não, aí ainda usa a marca na blusa gigantesca, só pode acertar. E essa corrente, essa chavinha também é de marca. Ah, é, Serlina? É. Tá rosa o cabelo dela? Não sei. Vamos ver o que ela disse, gente. Vamos falar mal dela depois, vamos ver. Vamos. Querida Juliette, olha só. Eu, como você, também nasci de família muito pobre, muito humilde. E trabalhei muito pra chegar onde eu cheguei. O que eu quis dizer pra você é que você ainda não está tão rica como você merece. Aliás, você merece, daqui a pouco você é minha vizinha aqui. Merece muito mais. Merece o mundo. Foi uma brincadeira, realmente, pra mim, rica, vendo mulheres ricas. Eu brinco muito com isso. E rica de valor você é, eu também sou, porque a gente trabalha, a gente sabe quanto é difícil, né, a vida. Nós somos ricas, sim, de valores e tudo mais. Eu nunca quis ser o mal, falar mal de você. Enfim, eu acho que tem que ficar mais rica mesmo, tá? Quero você aqui comigo tomando uma tacinha de champanhe, tá, querida? Beijos, ó. Torci pra você no Big Brother, viu? Hello. Não vai, Juliette. Se ela convidar, não vai. Não vai. Pronto, falei. Ah, para. Que brincadeirinha. E desde quando fica lá atribuindo valor à pessoa pelo prêmio que ela ganhou? Uma mulher só comeu pão que eu dava, mas só no BBB. Tavia outra dizer que ela ainda não tá rica, que não tá isso e aquilo. Meu amor, um milhão e meio muda a vida de gerações de algumas famílias. Verdade, Julio. Se bem usado, se bem investido. A gente vive num país em que tem mais de... Olha, tem 40% das pessoas que vivem nesse país sem um salário mínimo. Com menos salário mínimo, Val. É verdade. Acho um deboche falar que um milhão e meio não é rico. Ai, nem... Olha, a vida vai além dos jardins, Val. A vida vai tão além dos jardins. Verdade. Tem tanta coisa acontecendo. Olha pro mundo real. Valendo. Vai além dos jardins, vai pra rua, pra calçada. Vai, passa os jardins. Ah, jardim da casa dela. Jardim bairro. Ah, o bairro. Perdão, perdão. É verdade. Vai além dos jardins. Vai pro Butantan. Eu achei que você ia falar. Jardim Esther. Eu achei que você ia falar. Jardim Miriam. Jardim Miriam. Bem lembrado. Jardim Miriam. Entendeu? Ah, vai. Bota os jardins. Tem muitos jardins e outros. Quer que seja rica pra ser vizinha? Eu não quero ser vizinha de Val, não, gente. Eu vou onde o povo está. Ah, e ser rico é... Pra ficar isolado nessa bolha, pra ficar desenhando gente que ganha dinheiro honesto. Mas será que ela não falou só pra virar notícia? Também acho. Eu acho que falou porque às vezes fala demais, Serlina. Mas não tem como virar notícia com algo mais legal? Porque teve outro algo que ela falou lá no Malmeirelles também, né? Que a gente comentou. Na mesma entrevista? Foi, na mesma entrevista. Teve alguma coisa que ela falou. Ah, Val, eu tenho uma sensação que eu tento gostar. É, porque ela é despojadora, mas ela dá umas bolas fora, né? Não dá, gente. Porque ela vai dando essas bolas fora e no Brasil... É que vocês me desculpem, gente. Eu não consigo não olhar o país em que eu vivo, entendeu? Eu não consigo não olhar o redor. É, eu não consigo achar legal o rico que pega metrô pra fazer safári, entendeu? Pra mostrar como é exótico na TV. Não consigo achar legal... A experiência, né? A ostentação, é. A experiência de ser brasileiro no Brasil. Exato. Não consigo achar legal a ostentação. Pra mim, no fim das contas, de verdade, é cafona. Ostentar a marca gigante é cafona. Sabe? Ficar contando dinheiro é cafona. E olha que nem sou rico. Se fosse, faria a questão de não parecer também, porque nós estamos ajeitando o país perigoso. Não é cafona. Mas por além disso, que... Podia ter ficado calada, Val. Tem outro jeito de se aparecer. Não é cafona. Que nem diz a Julinha ali da mídia. É gringir. 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 É. Grigor. É, eu achei cringe. Achei cringe. Bom, a Rafa Kalimann, pra nós mudar de assunto, ser linda... Vai continuar no BBB? Vai continuar no BBB? Continuar no BBB. Tá sorteira. Terminou com o Daniel Caô. Isso. Ele falou, terminou mesmo. Não foi por causa de hater e tal. Você não ia falar com ele ontem, com o Daniel Caô? Você queria oferecer um colo, um bom pro amigo? Então, mas eu não tive tempo, Pepito. Porque eu tive que fazer o roteiro da gravação de hoje, né? Então, eu não tive tempo. Ah, viu? Aí, a turma, a Celina, tá falando que ela tá de a fire com o diretor casado. Gente, mas ela mal terminou com o moço. Então, olha, essa turma... O diretor casado. Casado. Não, já fizeram a moça com o diretor casado em condição de traição, né? Porque é isso que já estão falando da moça, né? Bom, ela foi vista num restaurante aqui de São Paulo, né? Outra, terça-feira, com um vestido muito bonito, com uma fenda atrás, né? Aí, falaram isso. Aí, ela respondeu o seguinte... Ela foi vista com esse moço casado? Não, foi vista. Aí, ela falou assim, olha, turma, vocês são muito criativos. Meu Deus, dei risada agora, que absurdo. Eles postaram no perfil deles, de todas as notícias absurdas, que as pessoas vêm inventando sobre mim, e essa foi a mais. Muito cómica e muito ridícula. Quando aí tanto assim, ver uma mulher conquistando suas coisas com esforço... Esse é um questionamento importante. Verdade. Primeiro que ela não foi vista com ele nesse restaurante, tá? Alguém publicou o que ela teria... E quem é ele aí? Não falou, né? Diretor casado. Então, não, diretor pela metade, pra mim já nem é notícia nesse caso. Tô procurando aqui. Um diretor que é de televisão, deve ser, né? Eu acho que esse tipo de notícia vem em bebida em machismo, preconceito, entendeu? Porque é sempre como ser uma mulher independente, se não pudesse acabar o relacionamento, fica de pivô. Tem que ter um pivô pra tudo. Ou porque ela acabou de renovar com a Globo, porque tá tendo... Ah, e agora entendi aqui quem deu a notícia. Ah, por isso. A casa Kalimann não vai bem e ela renovou o que tá. Exato. Tem um porquê. Mas aí você vê que tem mais um pé na ficção, às vezes, que em qualquer outra coisa. A Rafa veio a público agora há pouco pra dizer que vai processar as pessoas que espalharam essa... Ah, é? Que verdade sobre ela. Tem que ter muito cuidado, viu, gente, quando vocês lêem determinadas notícias. Porque tem... Achei maldosa. Você não falou nada. Porque não falou nada. No momento da pessoa... Não falou nada. Foi maldosa. Não falou nada. Foi só pra tentar falar mal da moça. Exato. É que, sei lá, dizer que o marido do Paulo Gustavo, duas semanas depois que o Paulo Gustavo morreu, já tinha outra pessoa. Que? Agora, Pepito, depois, quando a Serena voltar, a Serena, a gente vai mostrar pra você. Outro teve uma notícia que mexeu com o Brasil. Tem uma... A pivô se chama Aninha Swing, né? Aninha Swing? Aninha Swing. Ela está obcecada por Aninha Swing e Tauane. Quem é Aninha Swing? Você vai descobrir. A que caiu. Você viu. A que caiu. A que caiu a Tauane. A Aninha Swing agora... É a que não caiu. É a que swingou. A que continuou. Isso. E agora veio a público se posicionar a respeito da queda da outra. Falaram do balde? Não falaram do balde. O que aquele balde estava fazendo lá, gente? Agora não sei. Alguém ia chutar o balde, mas a moça... Eu fiquei pensando, mas será que alguém já estava passando mal e o balde estava lá? Verdade. Me colocaram na Serena do Crime. Falaram com o menino que não ajudou ela. É a minha cara? Falaram que o rapazinho do lado parece pepinho. Eles estão pegando no seu pé, viu? Já falaram do seu cabelo e daquele moço. É, do... Agora estão falando isso. Eles estão pegando no seu pé. Vem dizer, me dá uma folga, gente. O feriado está chegando, sabe? É, não. Mas falaram o quê agora dele? Do pepito? Que ele parece o moço? Não que ele parece o moço da esquerda. Ah, mas só isso? Não, é só isso. Então até daqui a pouco. Bonito, né, Ferida? Parece um manto. Parece mesmo. Parabéns, Hidramel. Maravilhosa. Parabéns. Sejam bem-vindos aí. É o máximo. Imagina ela batendo igual a Joelma. Ah, imagina eu batendo igual a Joelma. Sabe o que a gente podia fazer? Segura o tchan. Sabe uma coisa que a gente podia fazer? O quê, meu amor da minha vida? Tô até calor. A gente podia trazer a Márcia Pantera um dia aqui no programa, que é a pioneira do Bairro de Cabelo, pra ela te ensinar. E ninguém faz igual. Ninguém faz igual. Bom, mas beijo, Márcia Pantera. Beijo. Bota o que você, pra você sair assim. Aninha Swing veio ao público falar que ela não tá gostando dessa história, que estão falando muito dela, porque ela não acudiu a moça, mas que elas são muito amigas, já conversaram a respeito, depois do ocorrido... E a moça passa bem. Ela só tomou quem me conhece e sabe. Boa, Pepi. Quem me conhece e sabe que a gente é muito amiga. E pediu pra parar de falar dela, que senão ela vai começar a processar. Mas a moça tombou... De um jeito, né? Assim, sem chance. E a gente, geralmente, tá acostumado com desmaios de novela. A gente se acha que desmaios é glamouroso. Ela foi, de repente... Ah, vamos ver, Celina. O que ela teve? Acho que uma queda de pressão. Eu podemos ver o vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Tá lá, preparado. E vamos ver se é o sósido do Fefito também falado. É isso, vamos lá, pode rodar. Cadê ele? Ah, lá. Você nunca me amou, gente. Gente, acorda aqui, gente. Aonde passou mal aqui, gente. Continua, gente. Continua. Tava pra ela. Esse Fefito, balde. E ela tá... De repente, acho que ela fala assim, não tô bem e pá. É. É que ela não aguentou a notícia. A Aninha Swing falou pra ela, você nunca me amou. E ela falou, o quê? Caiu. Caiu. A turma ficou até brava que nós riu com a história, mas ela passa bem, turma. É divertido, né? Mas a gente não riu da queda. Não. A gente ontem teve aquele riso, porque o leão riu do inusitado da notícia. Ele foi lendo, acho que ele não fazia ideia. E foi rindo. E a gente foi rindo, o leão. É. Gente, mas foi assim, o riso frouxo com poucos. Mas pra mim fica evidente que elas são amigas. Sim. Porque na hora que ela passou mal, ela foi pro lado da amiga. Não, ninguém acha que a Aninha Swing tentou ajudar ela. E tem um dilema do artista. Qual? O dilema do show tem que continuar. The Must Go Show. Tem respeito às pessoas que estão assistindo. Tem uma glamorização dessa história. Olha aí, a Juliana Passa falou, dividido entre The Show Must Go On e Apaga a Luz, Apaga Tudo. Mas ela tá bem, gente? Tá. Porque tem isso. Tem uma glamorização dessas histórias. Tem, tem. Se tiver um piriri, mesmo assim, fui. É verdade. Quebrei o meu dedo no palco e mesmo assim continuei lá. Tem uma glamorização dessas coisas. E isso, às vezes, pode levar a pessoa à fazenda. Não é verdade? De repente a Aninha... Gente, eu não tinha pensado nisso. Swing, swing. Pode ir pra fazenda. Não sei se ela ou a Tauane, porque a Tauane desmaia. Então todo mundo quer ir na swinga. Podem ir as duas, aí elas vão se pôr o PPM, hein, valendo por uma. Entendeu? Pode ser, pode levar. E o menininho lembra mesmo o Fefito. Lembrou, né? Sou obrigada a dizer. Lembrou, Pepito. É, o cabelo, a barba, o todo assim, lembra? Olhando rápido, assim. Bem rápido. Eu vou te dizer uma coisa, você nunca me amou.